Larou o Exubará, vamos embora família Bamboxete É no meio do cruzeiro eu a vi passar, ele é o dono do caminho, ele é o Exubará Alupa, alupa o Exu, Alupa, alupa o Exu, Alupa, alupa o Exu, Alupa, alupa o Exu, Alupa, alupa o Bará Para saudar o meu cruzeiro, eu vou chamar o Exu, o Bará É segunda-feira, hoje é dia do Exu, vim trabalhar É segunda-feira, hoje é dia do Exu, vim trabalhar É para saudar o meu cruzeiro, eu vou chamar o Exu, o Bará Para saudar o meu cruzeiro Eu vou chamar o Exubará Alupa, alupa o Exu Alupa, alupa o Bará Alupa, alupa o Exu Alupa, alupa o Bará Para saudar o meu cruzeiro Eu vou chamar o Exubará Para saudar o meu cruzeiro Eu vou chamar o Exubará Ele é Baral Exu, é o Exu Bará, da Falanche do Cruzeiro que chegou pra trabalhar Ele é Baral Exu, ele é o Exu Bará, da Falanche do Cruzeiro que chegou pra trabalhar Ele é Baral Exu Bará, da Falanche do Cruzeiro que chegou pra trabalhar